Leva a linha pra pescar, o pandeiro pra bater, e o tempo pra passar sem perceber. Leva um livro pra releir, uma história pra contar, e o mais a gente inventa se faltar. Depois de ver o sol nascer, leva dias de calor, o boné e o protetor, e a rede pra esperar o sol se for. Olha o açúcar, sal, café, o prazer de descansar, e o resto a gente vê quando chegar. Depois de mergulhar no mar, e de tudo que existe, só peço a Deus não deixe nos faltar. Saúde pra ver, pra dar e vender. Leva noites de se amar, leva nuvens pra esconder, e a lua pra surgir na hora H. Leva o mapa pra esquecer, onde a estrada terminar, depois a gente vê se vai faltar. Quem sabe o que o amanhã dirá, e de tudo que existe, só peço a Deus não deixe nos faltar. Saúde pra ver, pra dar e vender. Saúde pra ver, pra dar e vender. Tomara Deus nos lembre de guardar. Saúde pra ter, pra dar e vender. Amém.